Leonardo vai trazer informação, o suspeito de matar a fisioterapeuta em Rio Verde mentiu para a polícia no primeiro depoimento. A história é o seguinte, ontem nós até mostramos aqui o caso de um carro que capotou e um corpo acabou caindo, saindo ali do porta-malas. Aí quando a polícia começou a investigar, descobriu que se tratava de uma fisioterapeuta e parece que tem alguma coisa de crime passional nessa história. Leonardo Gonçalves, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, meu amigo, e a todos que acompanham o Balanço Geral, isso mesmo, viu? De acordo com o delegado lá de Rio Verde, esse suspeito, ele teria mentido durante o depoimento, tanto que durante o depoimento a polícia faz várias perguntas e ele começou a apresentar várias versões. Mas o fato é que a polícia já descobriu que ele sim é o principal suspeito em ter praticado esse crime. A polícia já sabe que esse suspeito de ter matado a Larissa Araújo, de 25 anos, a fisioterapeuta, ele teria pulado o muro da casa dela para praticar um furto. E quando ele percebeu que a mulher, que a vítima estava dentro da residência, ele teria matado a Larissa e ainda, Aloares, praticado um estupro contra a vítima. Logo depois, amarrou os braços, as pernas, teria enrolado ela num lençol, colocado o corpo no porta-malas e iria fazer a desova. Iria desovar esse corpo em uma mata lá na região de Rio Verde, no sudoeste do estado. Mas durante o percurso, ele, que não tinha habilidade com a direção do veículo, ele teria capotado esse veículo e o corpo acabou saindo fora do carro. A polícia conseguiu prender esse homem lá na região de Rio Verde, prendeu em flagrante. Na delegacia, inicialmente, ele teria apontado uma outra pessoa, dado características dessa pessoa, teria participado do crime e inventou que ele iria receber 100 reais mais um celular para fazer essa desova, mas não, viu? O outro homem que ele tinha apontado como autor não tinha nada a ver com a situação e, por isso, esse suspeito foi autuado, então, por latrocínio. Além disso, ele não teria conhecimento, ele não conhecia essa vítima, então, ele pulou o muro da casa justamente para praticar um furto. E detalhe, de acordo com a polícia, ele tem várias passagens lá em Rio Verde por furto e roubo e nós temos mais detalhes desse caso que aconteceu ontem lá em Rio Verde com o delegado que investiga o caso. Vamos acompanhar agora aqui na Record TV. O motorista do veículo, a pessoa que estava conduzindo um automóvel, de cujo interior saiu o cadáver, foi interrogado durante várias horas. Após ser confrontado com todas as provas produzidas, ele assumiu a autoria do crime, disse que entrou na casa da vítima, pulando o muro da frente, ingressando na porta que estava aberta e furtou alguns objetos dela e depois matou ela. Disse ainda que amarrou os braços dela e aí estuprou. Após isso, ele conta que colocou o corpo dela no interior do seu veículo, objetos que pegou da casa e saiu, sentindo como ignorado. Diante de todas as provas apresentadas, ele deu detalhes da sua confissão, mas ele ainda insiste numa versão, por enquanto tomada como falsa pela polícia civil, embora vá ser apurado, mas por enquanto tomada como falsa. Ele ainda insiste numa versão de que há um mandante e que ele apenas estava cumprindo ordens. Todos os trabalhos serão feitos, a polícia civil segue analisando filmagens, segue conversando com testemunhas, segue procedendo ao exame de provas periciais, mas até então o que se tem é que ele agiu sozinho. Pois é, Olores, como a gente viu aí o delegado falando, toda a ação, como ele teria praticado esse crime. Um detalhe chama a atenção, Olores, em menos de um mês, quando a polícia puxou a capivara dele, ele tinha sido detido e autuado seis vezes por furto e roubo. Se ele tivesse ficado preso, Olores, talvez essa mulher não teria morrido na mão desse Drácula aí, Olores. É isso que eu falo da audiência de custódia, ou seja, em um mês, esse Crápula foi preso seis vezes. Agora, então, eu tinha falado de crime passional, então, na verdade, ela não conhecia ele, né, Léo? Não conhecia, não. Ele já estava sondando a residência para praticar um furto, portanto, ele não conhecia essa mulher, ele pulou o muro e viu a vítima, a jovem de 25 anos, quando ele resolveu, então, estuprar ela e, logo depois, matar e fazer a desova do corpo em uma mata. Portanto, ele não conhecia a vítima, não tinha nenhuma relação, eles não se conheciam, é pura maldade. Então, na verdade, acabou se envolvendo um acidente, olha aí, gente, na tentativa de desovar, de ir a jogar o corpo dela numa área certamente afastada. Olha o traste aí, gente, infelizmente, é isso aí, ó, né? Em um mês, ele foi preso seis vezes, segundo a informação da polícia, por praticar furto. E agora, além do furto, também o estupro e o assassinato. É uma história bizarra, por isso que eu falo que o judiciário brasileiro precisa deixar de ser mais racional e menos emocional. Por que, gente, todo, 80% dos presos aqui no Brasil, eles são soltos da audiência de custódia? Gente, a gente precisa se preocupar e, atenção, juízes e juízas, nós precisamos, é proteger o cidadão de bem, é proteger uma mulher como essa, fisioterapeuta, 25 anos de idade, uma vida inteira pela frente. Não fosse esse acidente, não fosse esse acidente, certamente, dificilmente a polícia iria chegar até o autor desse crime, porque não tinha, né? Iria investigar ex-namorado, parente, cliente, aquela coisa toda, até descobrir quem era o autor desse crime, iria demorar muito. Ou seja, em um mês, ele foi preso seis vezes e estava em liberdade. Que isso sirva de reflexão para os nossos juízes e juízas que solta, basicamente. Porque, na verdade, Leonardo, e aqui, eu não estou defendendo polícia, não, porque eu não preciso disso. Todo mundo sabe que, ao longo da minha história, se policial fez coisa errada, eu sou o primeiro a denunciar. Mas eu valorizo o policial que faz coisa certa e que trabalha de forma decente. Sabe qual é a primeira pergunta que os juízes fazem na audiência de custódia? Vem para mim aqui, Elia, só para o pessoal ver o que eu estou falando, viu, Leonardo? A primeira pergunta numa audiência de custódia, o juiz ou a juíza vira para o preso na frente e fala Você apanhou o da polícia? A polícia te maltratou? Ou seja, já começa tratando o preso como um coitadinho. Já começa tratando o preso como um coitadinho. Aí, o que é que os presos fazem? Eles fazem isso aqui, com as algemas, para machucar o braço e dizer que foi torturado pela polícia. Tem coisa errada feita por policial? Não tem, mas em muitos casos é isso aqui, ó. Eles vão bater na cabeça da viatura, eles vão dar muro na viatura para machucar o corpo e depois alegar na audiência de custódia que foram torturados pela polícia. É preciso mudar essa forma de analisar bandidos na audiência de custódia, que é uma excrescência aqui no Brasil. A audiência de custódia foi criada porque não tem presídio para colocar todo bandido. Olha a cara dele aqui, olha a cara desse cidadão aqui. Entrou na casa, estuprou a jovem de 25 anos e a matou, iria desolvar o corpo. Mas como se envolveu no acidente, o carro vermelho que ele dirigia, bateu em outro veículo, capotou e o corpo foi jogado para fora. Então fica aí a reflexão. Olha aí. Obrigado, Léo. Tomara que agora, com esse caso, a justiça segura. A gente tem que começar, porque ninguém responsabiliza juiz não, amigo. O juiz tomou a decisão dessa de soltar um canalha desse aí, ninguém vai lá questionar o juiz não, porque o juiz aqui no Brasil é Deus. É Deus. É isso que acontece, né? Isso que acontece. O cara foi solto seis vezes. Se tivesse ficado na cadeia, depois do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto crime, ele não teria matado essa fisioterapeuta. Agora ele vai ficar porque o crime agora ganhou repercussão, né Elias? O crime agora ganhou repercussão. Aí quando a imprensa, o papel nosso da imprensa é muito importante, quando os crimes que são denunciados, que ganham muita visibilidade, o juiz fica receioso de soltar. É, esse caso, grande clamor social, então não vamos soltar aquela coisa toda. Ou seja, por isso que é muito importante as famílias colocarem a boca no trombone, porque assim vai colocar o judiciário no paredão.